Mas o que a gente tem pra falar aí hoje, Matheus e Capanema? Vamos começar com Bahia 6. Gente, foi quarta-feira, ó. Mó tempão atrás, entendeu? Tem mais, cara. Mais seis? Aí é foda, né, Ricardo? Tomar mais seis? Nem vi, João. Ainda bem que eu não vi, porque eu tava aqui vendo o programa do Freud. Muito melhor ver flow com o Freud. O que? Galo doido. Galo doido. É, ele vi, cara. Mas porra, tá bom. Então, você não assistiu, né? Não vi nada. Não vi o jogo e, obviamente, com o resultado eu não quis ver porra nenhuma, né? Não, foi um passeio. Foi um passeio pra cá. Mas o que eu acho mais acertador é porque a diferença dos times não é grande. Então, qual que era o contexto da parada? Tinha alguém de time reserva? Não, acho que não. Tinha alguém poupando? Sabe quem que resolveu? Você vai gostar. Wagner Solove. Esse manja demais. Ih, é impressionante. Wagner Solove. Resolveu o jogo. Não tinha nem o que resolver o jogo. 6 a 0. 6 a 0. Resolveu jogá-lo, ó. Dois gols do Wagner Loggi, dois gols do Luciano, um do Jorginho e do Sabino. Cara, 6 a 0, Caial. Triste. Mas sabe o que eu achei curiosamente engraçado? Foi os torcedores do Vitória gozando com o pau do leão dos outros? Porque é óbvio, né? Tem tanto tempo que não tem um bavi, coitados, que eles tão precisando. Ah, que nem o Vasco, pô. Que nem o... Não foi o Boca que quando o Flamengo ganhou dos caras tava fazendo uma dancinha lá, tocando o hino do Flamengo. É o que resta pros caras, irmão. É o que resta. É isso. É triste, né? Mas, pô, como é que tá o Wagner Loggi fez dois gols? Como é que ele... Ele tá com 38 anos, eu acho. Boa chuta. Eu acho que deve ser isso. Ele é da idade do Modric. E, porra, é... Tá performando na moral ainda? 38... 38, certo? Não olhou aí, não é possível. Certinho em 38? Que isso, certinho em 38. Em junho, pô. É, eu lembrava... Pra ser sincero, eu lembrava que ele tinha nascido um ano antes de mim. Ah! Por quê? Porque jogou no Flamengo e eu adorava ele. Pô, império do amor, né, meu irmão? Império do amor. Porra. Pô, mas o Sport tava bem, Caião? Na Copa do Nordeste? Eu não tenho acompanhado nada, porque os jogos estão sendo o mesmo horário do Big Brother. Aí, ou eu fico com a Domitila, ou eu fico com o meu Bahia. A Domitila é a tua favorita? A Domitila é a minha favorita. Já botei o Leonzinho no Twitter já, pô. Emoji... Cada um tem um emoji, né? Ah! Aí, ó. É o pai dele. Aí, a porta, né, cara? Porra, mas pior que a Domitila, ela é pernambucana, viado. Aí. Ó... E... Domitila, não sei se eu vou torcer pra você mais não, hein? Aqui, o Bahia é o último do Grupo B. É, legal, né? Bom demais. É o Grupo City! É o Grupo City! Legal, legal, legal. E sabe quem que é o último do outro grupo? Do Grupo A? O Fluminense. Falando em Fluminense... E o sétimo é o Vitória, com menos pontos do Bahia, inclusive. Claro que é. Vitória é o sétimo. É um pior que o outro. Fortaleza Esportes, CRB, Sampaio Correia, Ceará, Náutico ABC e Sergipe. E é curioso porque Bahia e Vitória são os que mais tem título da Luma do Mundo, né? Cara, não, mas bizarro. O Bahia não pode estar ali, não, cara. Não, eu também acho que não. Conta do respeito. Mas você não acha que tá numa vibe... Não. Chelsea, contratei todo mundo e não sei o que fazer com todos esses jogadores. Onde colocar... Mas tu joga contra Atlético da Bahia. Não, irmão. Conta do respeito. Mas assim... É o mesmo nível do Bahia, não é não? Desse Bahia agora? Seguindo, não tá formado? Tá humilde. Eu não acho que é o mesmo nível, não. Eu acho que é. Não é? Que isso, cara. Ah, tu vai meter essa porque fica menos feio, cara. Ah, então o Chelsea tem o mesmo nível de qualquer time da Inglaterra disputando pra não cair. Compreendo os dois jogadores. Sim. Ah, mas se puder, você acha que o Nottingham Forest não faz força ao Chelsea não morra? Pô, meteu o louco agora só que eu tava... Porra. É um comédio, mas é um comédio. Não perda esse garoto.